Nossa, mozão, você me deixa muito louco. Me arrepio todinho só de encostar no teu corpo. Por mim, eu ficava aqui te lambendo o dia todo, sentindo essa pele macia e hidratada com óleo de coco. Não sei se é óleo de coco ou hidratante monange, mas sua pele é mais macia que coca-cola e espumante. Você é mingau de aveia ou mingau de maizena? Oh, delícia, venha a ser minha morena. Vou te possuir e vamos se unir. Dois seres no mesmo corpo, ah, que delícia te sentir. Eu não sou o Goku e nem você é o Vegeta, mas vamos fazer essa fusão do grandão e a periquita. Me chame de papai que eu lhe chamo de espinafre. Te jogo pra cima e te lasco em duas partes. Oi, trem, vai ser gostosa assim lá em minha casa. Vamos subir junto aqui, Paulão. Ok. Um, dois, três, vai. Opa. Ui, eita. Oxe, 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 oxe. Diabo, é isso, Paulão? Foi sem querer eu cair por cima de você sem querer. Tá me estranhando, rapaz, sai de cima de mim. Teu jubileu tá me catugando. Desculpa, eu juro que foi sem querer. Beleza, mas sai logo. Tá tão aconchegante. Aconchegante o quê? Oxe, lá ele, deixa eu me sair aqui, viu? Eu sou heterossexuation. Eu também sou macho. Eu adoro macho. Digo, eu sou machão. Tá explicado porque daquele dia eu cheguei em tua casa e tu tava vestindo o sutiã de tua irmã. Não, foi sem querer. Eu tropecei, caí por cima do sutiã. Rapaz, eu sempre serei seu amigo, independente de qualquer coisa. Pode falar a verdade pra mim? Tá bom, eu sei porque quis mesmo. Aê, Paulão assumiu. Quer dizer, Paulão não, né? Agora é Paulinha. Adoro. Eu sempre desconfiei que esse pitbull era puro.